Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. Meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju. No vídeo de hoje eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 9, a partir do versículo de número 9, que tem como tema a vocação de Levi ou a vocação de Mateus. O versículo 9 em diante diz, E Jesus passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe, Segue-me. E ele levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos, Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvendo isso, disse-lhe, Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Essa passagem aqui, ela é maravilhosa, ela é extraordinária, porque nessa alfândega, onde Mateus estava, onde ele trabalhava como cobrador de impostos, os historiadores vão dizer que naquela alfândega existiam aproximadamente 220 cobradores de impostos. E o interessante é que Jesus, passando naquela alfândega, diante de 220 cobradores de impostos, Jesus, ele não olha simplesmente para a aparência de cada um daqueles cobradores de impostos, não. Ele olha para o íntimo do coração. E o mais impressionante é que, quando Jesus se aproxima de Mateus, também chamado Levi, Jesus olha em direção a Mateus e diz o seguinte, Levanta e segue-me. Jesus apenas disse, levanta e segue-me. Jesus não prometeu a ele riqueza. Jesus não prometeu a Mateus prosperidade. Não. Jesus não fez nenhuma promessa a Mateus. Jesus apenas disse, levanta e segue-me. E o interessante é que aqui diz assim, no versículo 9, diz, Mateus e ele, levantando-se, o seguiu. Mateus também, ele não questionou. Jesus não fez promessa e Mateus não perguntou o que ele ganharia, deixando seu emprego público bem remunerado. É verdade que os cobradores de impostos, eles eram odiados pelos judeus, porque eles eram desleais. Eles roubavam a sua própria gente, a sua própria nação. Eles cobravam impostos a mais. Assim como Zaqueu, que ele era um chefe dos publicanos, ele também, ele lesava as pessoas. Ele roubava a sua própria gente. Por isso que eles eram odiados pelos judeus. Mas como pode Jesus escolher uma pessoa que está exercendo uma função desonesta? Uma pessoa que rouba a sua própria nação, seu próprio povo. Mas o que me chama bastante atenção nessa passagem, é que, pelo que eu entendo aqui, Mateus, ele não era um homem apegado à riqueza, apegado aos bens materiais. Porque se ele fosse um homem apegado à riqueza, aos prazeres dessa vida, ele não teria aceitado o chamado de Cristo. Ele não teria renunciado o seu emprego público para seguir a Jesus. Se ele fosse uma pessoa materialista, como muitos nos dias de hoje, a primeira coisa que ele iria fazer era perguntar, e o que eu ganho com isso? E o que eu receberei com isso? Não é assim que muitas vezes nós pensamos? Não é assim que muitas vezes, quando olhamos para a obra do Senhor, e nós nos portamos desta forma, o que é que eu ganho com isso? O que é que eu vou receber com isso? Que tal, nesta tarde maravilhosa que o Senhor nos concede, meditando nesta palavra, pararmos de questionar, pararmos de perguntar, e apenas obedecermos o chamado do nosso Mestre? Agora imagine você na situação de Mateus, imagine você trabalhando em um emprego bem remunerado, onde você ganha bem, onde você tem uma condição financeira para morar na casa que você desejar, ter o carro do ano, você ter tudo o que você desejar. E Jesus chega para você e diz, a partir de hoje, eu não quero que você trabalhe mais para o homem, eu quero que você trabalhe exclusivamente na minha obra, levanta e segue-me. Qual seria a sua reação? Mas Senhor, como eu vou pagar as minhas dívidas? Senhor, como é que eu vou pagar o meu aluguel, o meu apartamento? Como é que eu vou pagar o meu carro financiado? Como é que eu vou pagar as prestações? Como é que eu vou manter a minha família? Como é que eu vou manter os meus filhos na escola? Como é que eu vou prover o alimento? Tudo que a minha família precisa? Será que essa não seria os questionamentos que eu e você faríamos? Mas a pergunta é, será que se Jesus chegasse para você e dissesse, a partir de hoje, eu não quero que você trabalhe mais para o homem, eu quero que você trabalhe exclusivamente para mim, na minha obra, no meu reino, fazendo exclusivamente a minha vontade? Será que ele, dono do ouro, dono da prata, não iria suprir todas as suas necessidades? Será que ele não iria prover tudo o que você precisa? Será que ele não iria cuidar de você, dos seus filhos, da sua esposa, de toda a sua família? Será que Jesus seria injusto? Será que Jesus, ele ficaria devendo para mim ou para você? Não, meu amado. Não. Jesus, ele não deve nada a ninguém, mas ele nos recompensa, além daquilo que nós merecemos, porque ele é tão bondoso, ele é tão maravilhoso, ele poderia ter escolhido qualquer outra pessoa, mas ele resolveu, escolheu um publicano, alguém que era desprezado pela sociedade, alguém que era, muitas das vezes, chamado de ladrão, de desonesto, mas aqui ele mostra, através da sua palavra, quando ele dá a resposta aos fariseus, que ele não veio buscar os sãos, mas sim os doentes, são os doentes que precisam de cuidados médicos, e ele é médico dos médicos, médico por excelência. Então Jesus, ele veio para mostrar, tanto a Mateus, quanto aos fariseus, quanto a nação israelita, que o filho do homem, veio buscar e salvar, o que se havia perdido. Jesus, ele é diferente do homem, o homem poderia olhar para Mateus e dizer, ali é um ladrão, ali é um homem desonesto, ali é aquele homem, ele vive de um trabalho desonesto, ele vive roubando as pessoas, mas Jesus olha para Mateus, para o íntimo do coração de Mateus, e vê alguém que precisava de arrependimento, alguém que estava perdido, e precisava ser achado, alguém que, quando Jesus chegasse para ele, e dissesse, filho levanta e vem, ele iria levantar sem questionar, sem olhar a posição que ele ocupava, o salário que ele recebia, não, Mateus, ele estava disposto a renunciar tudo, para seguir a Jesus, e nessa tarde, eu te pergunto, o que você tem feito para Jesus? Será que você tomaria essa mesma decisão que Mateus tomou? Será que hoje você está disposto a tomar essa mesma decisão que Mateus tomou? Será que a partir de hoje, você ouvindo essa palavra, você vai dedicar mais o seu tempo e a sua vida, a obra do Senhor, a fazer a vontade de Deus, para que Ele possa guiar os seus caminhos, e realizar a obra dEle nessa terra? E hoje, cerca de dois mil anos após, estou eu aqui, diante de vós, falando sobre essa decisão que Mateus, ele tomou há quase dois mil anos atrás. e agora, imagine, imagine, o que Deus, Ele pode fazer através da sua vida, meu amado? O que Deus, Ele pode fazer através da sua vida, minha amada? Daqui a dez anos, vinte, trinta, quarenta anos, pessoas podem estar dando testemunho de você, olha, fulano de tal, me enganhou para Jesus, ele pregou com ousadia, com autoridade, eu aceitei a Cristo, e hoje estou aqui pregando para você. Então, através da sua vida, Deus pode fazer algo extraordinário, Deus pode escrever uma história extraordinária, uma história para você, uma história para centenas e milhares de pessoas, basta você tomar a mesma decisão que Mateus, ele tomou, não questionar, apenas obedecer, entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele, e tudo ele fará. Chega de dúvidas, chega de questionamentos, chega de perguntar, Senhor, o que é que eu vou ganhar? Qual é a minha recompensa? Não, esqueça isso, porque Jesus, Ele vai te recompensar, não precisa você estar lembrando a Ele, não precisa você estar cobrando a Ele, não, Ele sabe que o trabalhador é digno do seu salário, e Ele é o único patrão, que paga aos seus funcionários, muito mais do que Ele merece. Feche os teus olhos, que eu quero orar por você, para que o Senhor possa fazer você, viver esta palavra, viver em novidade de vida, e desfrutar das bênçãos do Senhor Jesus. Amado Deus e Eterno Pai, Criador dos céus e da terra, Pai, nesta noite, eu quero apresentar, a cada um dos teus filhos, que estão ouvindo esta palavra, que o Senhor possa tomar cada um deles, em tuas mãos, Senhor, guiando os caminhos dele, que o Senhor possa fazer com que os teus filhos confiem na tua palavra, confie no teu chamado, confie na tua provisão, assim como Mateus, ele confiou, sem questionar, sem fazer perguntas, sem duvidar, ele apenas levantou e seguiu o teu chamado, e o Senhor cuidou de Mateus, o Senhor colocou nas mãos de Mateus, um ministério maravilhoso, e hoje estamos aqui falando, sobre aquela decisão tão importante, que Mateus tomou, naquele dia que o Senhor, se deparou com ele, naquela alfândega, o Senhor poderia ter escolhido, aqueles 219 cobradores de impostos, mas o Senhor escolheu a Mateus, o Senhor escolheu a mim, o Senhor escolheu o teu filho, a tua filha, que está assistindo este vídeo, e eu tenho certeza, que o Senhor vai continuar cuidando, as portas que estão fechadas, eu profetizo portas de emprego abertas, eu profetizo salvação nos lares, eu profetizo nesta noite, em nome de Jesus Cristo, um milagre na tua vida, eu profetizo que aquilo, que você está buscando, que você está pedindo, o Senhor vai realizar, para a glória do nome dele, não importa, qual seja a situação, que você está passando, meu amado, minha amada, Jesus Cristo, ele tem a solução, para o teu problema, entrega, nesta noite, os teus caminhos ao Senhor, confia nele, tudo ele fará, ele é o nosso socorro, bem presente, na hora da angústia, ele é o nosso socorro, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso escudo, ele que está ao nosso lado, ainda que um exército furioso, se levante contra a tua vida, o Senhor é o teu escudo, ele é a tua muralha, ele não vai deixar, que você venha perecer, mas ele diz, através da tua palavra, mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos, olharás, e verás a recompensa dos ímpios, então dirás, no íntimo do teu coração, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres, ora, se não for ao Senhor, que estivesse ao nosso lado, ora, se não for ao Senhor, que estivesse ao nosso lado, do Pai, os nossos inimigos, eles teriam nos devorado vivos, mas o Senhor nos livrou, o Senhor cortou o laço, e nós escapamos, como o pássaro, que escapa do laço do passarinheiro, e nesta noite, eu te peço, Pai, abençoa o teu povo, e através desta oração, Senhor, opera o milagre, restaura, Senhor, o casamento, restaura a família, traz de volta, aqueles que se afastaram, da tua presença, Senhor, dá um abraço, naqueles que estão desanimados, aqueles que estão pensando, em desistir, diante das lutas, e das provações, que estão enfrentando, muitas das vezes, deixando de acreditar, na tua palavra, devido as perseguições, as pedradas, os espinhos, no caminho, mas eu te peço, nesta noite, Pai, em nome de Jesus Cristo, restaura a fé, da tua filha, restaura a fé, do teu filho, não deixe que ele, venha perecer, Pai, não deixe que ele, venha desistir, das tuas promessas, não deixe que nada, nem ninguém, Senhor, venha frustrar, os teus planos, para a vida do teu filho, para a vida da tua filha, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus abençoe a tua vida, meu amado, Deus abençoe a tua vida, minha amada, se você é novo, nova aqui no canal, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, para ajudar, o crescimento do canal, quando você dá um joinha, quando você compartilha, os nossos vídeos, o Youtube entende, que esse conteúdo, ele é relevante, e ele dá uma exposição maior, com isso, conseguimos alcançar, um número maior de pessoas, e abençoar, muitas vidas, através, dessa palavra, através dessa oração, espero que o Senhor, tenha, te visitado, dado um abraço, em você, renovado as suas forças, e, te mostrado, através dessa palavra, que não existe nada melhor, do que confiar, nas promessas, do Senhor Jesus, Ele é fiel, para cumprir, tudo o que Ele promete, se Ele te prometeu, a promessa está de pé, amém? Então, deixe um comentário, aqui por baixo, dizendo de onde você está, nos acompanhando, de qual cidade, de qual estado, de qual denominação, e também deixe o seu pedido, de oração, eu estarei orando, por você, pelas madrugadas, para que o Senhor, possa entrar, nesta peleja, nesta causa, te dar vitória, independente, de qual seja a luta, ou problema, que você, esteja passando, Deus é fiel, e Ele tem todo o poder, para resolver, amém? Deus abençoe, e um beijo no coração. e um beijo no coração.